Olá, queridos pais e graça da parte de Deus. Que vocês sejam multiplicadas. Prazer muito grande. Hoje é a última aula, a 35ª. É um aulão, vai começar agora, de 9 até as 11 horas, de 21 às 23. Quero cumprimentar a todos, tanto do Facebook como do Instagram, com a preciosíssima paz do Senhor Jesus. E muita gente já está entrando. Recebo a todos cordialmente o meu abraço fraternal. Minha expressa gratidão a Deus pela vida de todos vocês e de vossas respectivas famílias. Preparem suas canetas, preparem seus cadernos de apontamentos, porque hoje nós vamos ter uma aula bem pedagógica, bem calma, explicando os pontos por ponto, detalhes por detalhe, desta matéria tão nobre que não nos cansamos de falar sobre ela, que é a escatologia bíblica. Então, nós estamos pelo Face e estamos também pelo Instagram. Então, todos são cordialmente bem-vindos. Eu quero dispensar aqui uma gratidão muito especial aos nossos alunos, que se matricularam em nosso curso, Apocalipse passo a passo. Muitíssimo obrigado pela confiança, pelo carinho de todos vocês. Resta-me só a expressão nobre da minha gratidão pessoal. Ok? Muito obrigado de todo o meu coração, meu nome, em nome da Virgínia, minha esposa. Eu agradeço muito a vocês. E hoje é a nossa última aula, 35ª aula. Já prestei os meus agradecimentos. Tenham acompanhado todas as perguntas de todos. Temos respondido na medida do possível. São muitas as perguntas. E eu considero isso como desejo de aprender. Não vai nenhuma crítica pejorativa aos irmãos que fazem perguntas. Jamais. Quando você pergunta, obviamente, você quer aprender. Então, isto é maravilhoso. Isto é glorioso. Então, fiquem todos... Fiquem todos atentos. Nós vamos ministrar aulas expressivas. E a partir de hoje também, uma notícia para dar para todos vocês. A partir de hoje, nós temos aqui disponível o certificado para todos os que concluíram as 35 aulas. De escatologia bíblica. O certificado já está pronto. Nosso querido irmão Vanderlei já nos mostrou. Ficou muito bonito o certificado. Vocês merecem. Merecem mesmo. Então, a partir de hoje, o certificado está disponível para todos os que concluíram as 35 aulas de escatologia bíblica. Que nós colocamos em nossa plataforma. O grupo também está fechado no Face. O grupo fechado no Face já está disponível também. Nosso grupo no Facebook já está disponível. Basta ir na plataforma e clicar no link. Basta ir na plataforma e clicar no link. O grupo está fechado no Face e já está disponível. Fizemos também um grupo no Telegram. O link vai estar na descrição do vídeo. O link do grupo do Telegram vai estar na descrição do vídeo. aberto para todos os irmãos. Aberto para todos os irmãos. É um grupo exclusivo. Exclusivo. Glória a Deus. Então, todos estão conscientes desses nossos avisos, né? Da minha gratidão. Não canso de agradecer a vocês. Um beijo para todos vocês, no vosso coração. E muito obrigado mesmo pelo alto grau que recebo aqui de consideração, de apreço e de carinho. Todos vocês. Tá bom? Nos meus 71 anos de idade, 52 pregando o Evangelho, recebendo o carinho de todos. Isso é glorioso. Eu sempre falo que existem pessoas... Olha, o certificado é lindo. Minha esposa está aqui. Eu vou mostrar a vocês aqui o certificado. Muito bonito. Olha lá. Esse é o certificado que todos vocês vão receberem. Tá vendo? Tá sendo mostrado no Face. E está sendo mostrado no Instagram também. Um lindo certificado que vocês merecem. Merecem mesmo, né? Muito obrigado. Como lembrança, né? Deste nosso curso de Escatologia Bíblica. Eu gostaria de começar a nossa aula de hoje, né? Compartilhar. E que vocês, por favor, compartilhem para o maior número possível de pessoas a nossa aula. Compartilhe mesmo. Hoje é o dia de compartilhamento. Eu nunca pedi assim, tão assiduamente. Mas hoje eu me prevaleço da confiança, do amor, que gozo com todos vocês. E que vocês compartilhem com milhares de irmãos, dezenas, centenas. Compartilhem a nossa aula. Que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós. Viu? E esclarecimento de algumas dúvidas que alguns irmãos tiveram durante as nossas ministrações. E que hoje certamente será relevante nós participarmos destas aulas maravilhosas. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aí. Hoje eu escolhi dois versículos no livro do profeta Isaías. Se você encontra escatologia, toda a Bíblia, né? Então nós vamos encontrar dois versículos aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 41. Nós vamos ler os versículos 22 e 23. Isaías 41, capítulo 22 e 23. Versículo 23. Parte A, parte A do versículo. Então, o prazer de Deus é revelar os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. Então nós estamos diante de uma grandeza espiritual muito profunda. De uma revelação apocalíptica muito gloriosa. Estamos enganjados nesta revelação prima da Palavra de Deus que eleva o Espírito, que engrandece o nome do Senhor e que consolida a edificação da nossa fé. Então a Palavra de Deus, ela é rica em fortalecimento espiritual pela sua grandeza e pela sua revelação. Então o profeta Isaías, ele se regozija diante de Deus, recebe uma revelação escatológica e diz, Isto é maravilhoso, isto é maravilhoso, isto é grandioso, isto é pujente, isto é magnífico, isto é indescritível. De tal forma que estamos aqui dando início à nossa live, estamos ajeitando aqui a nossa câmara para que todos possam absorver o ensinamento da Palavra do Senhor. Glória a Deus. Está bom agora, minha filha? Acho que está bom, não é? Está todo mundo nos vendo, não está? Não está bom? Vocês estão achando bom aí? Já ajeitamos a câmara aqui? Eu creio que está bem, não é? Então me dê um sinal aí se está bom para nós começarmos a nossa aula. Glória a Deus. Eu já estou na posição de ministrante, não é? Vamos agora sequenciar a nossa aula. Todos sabem, Alviçareiro, este conhecimento das matérias bíblicas sugestivas. Nós poderíamos sugerir aqui uma matéria indispensável no conhecimento da Palavra de Deus, que é a escatologia bíblica. Mas tem outras matérias que fundamentam a nossa fé. Poderíamos falar sobre soteriologia, doutrina da salvação. Poderíamos falar de dons espirituais, relevante também. Mas como o nosso curso é de escatologia, então vamos pautar nosso ensinamento nesta área escatológica, que todos os crentes abraçam, amam, gostam, aspiram, desejam, anelam, e se esmeram também neste conhecimento da Palavra de Deus. Então, a escatologia bíblica, ela desponta nesses últimos dias como uma matéria bastante indispensável para todos nós. Todos nós, nós não dispensamos jamais conhecermos esta matéria alviçareira, que mostram clarividência de que algo está para acontecer, que é o ponto culminante da nossa fé. O ponto culminante da nossa fé. O arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. E nós sabemos que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. O arrebatamento da igreja é uma coisa que está inserida dentro da Palavra de Deus, e disso nós não temos nenhuma dúvida. Nós poderemos ler alguns textos que fundamentam o sentido daquilo que nós estamos esperando. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 13 até o verso 18. Dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, O verso 18 diz, Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, meus amados e queridos irmãos, os irmãos pedem para desativar os comentários, mas eu gosto de ver os irmãos comentando, né? Isso nos inspira ainda mais. Vamos deixar assim. Espero que todos apreciem. Então, meus queridos irmãos, nós cremos na volta de Jesus, na iminente volta de Jesus. Nós cremos porque está inserido na Palavra de Deus, como acabamos de ler, porque está inserido na nossa fé, na nossa crença, na nossa maneira de crer. Nós somos pré-tribulacionistas de coração, de convicção, e estamos aguardando a vinda de Jesus, antes, obviamente, da grande tribulação. Há muitos irmãos que eles tiveram muitas dúvidas em nossas aulas e nós queremos agora dirimir as dúvidas. São três questionamentos que estão aqui em evidência. Primeiro, questionamento da morte, da ressurreição e do estado intermediário. Ora, meus irmãos, nós acreditamos, porque está na Bíblia Sagrada, que todos aqueles que morreram salvos em Jesus Cristo, eles aguardam, obviamente, a ressurreição dos seus corpos, que receberão um corpo espiritual, um corpo glorioso, um corpo eterno. Porque trouxemos a imagem do terreno, mas também trouxemos a imagem do celestial. Todos nós sabemos disso, e Paulo explica isso com muita bagagem, com muita clarividência. Então, todos nós, aqueles que passaram pelo processo da morte física, eles têm a esperança de ressuscitar, seu corpo ser ressuscitado. Aqui não fala de reencarnação, aqui fala de ressurreição. De ressurreição. Então, existe um espaço compreendido, entre a morte e a ressurreição do corpo. Este espaço compreendido nós chamamos de intermediário. O intermediário é esse estado que os crentes salvo em Jesus passam. Aqueles que estão no paraíso agora, aqueles que faleceram, que seus corpos jazem nos seus devidos sepulcros, eles estão no paraíso em estado de consciência, conforme está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 6, e versículo de número 9. Eu vou ler Apocalipse 6 e 9. Olha o que diz a palavra de Deus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O versículo 10 diz, Ora, se clamavam com grande voz dizendo, então o paraíso é um estado de bem-aventurança, é um estado de felicidade. Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o paraíso é um estado real onde o crente tem consciência absoluta, mesmo com a inertidão do corpo. Uns estão em cemitérios, outros estão nos mares, outros morreram queimados, trucidados, mas que suas almas repousam no paraíso, que no Velho Testamento era no seio da terra. Apenas um abismo separava o paraíso do Hades, paraíso do Velho Testamento, era também chamado de seio de Abraão. Ora, seio é lugar de intimidade, seio é lugar de amamentação, seio é lugar de proteção. Então, quando fala seio de Abraão, está falando do paraíso, que agora com a ressurreição de Cristo, como está escrito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então o paraíso agora está embaixo do altar de Deus, onde os santos aguardam a ressurreição dos seus corpos em estado de consciência. E por que estão incompletos? Estão incompletos porque faltam a ressurreição dos corpos. Então isso dá-se-á com o toque da trombeta. E eu quero falar aos irmãos, que muitos irmãos ficaram com dúvidas sobre aquela última trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Eu quero ler isso agora para dirimir as dúvidas dos irmãos. Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Olha o que diz. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu o quê? Grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo sempre. E os vinte e quatro anciãos que estavam assentados em seu trono diante de Deus prostaram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus dizendo Graças te damos, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso que és, que era e que és de vi e que tomastes o teu grande poder e reinastes. Então, meus irmãos, esta sétima trombeta é a trombeta que anuncia uma recompensa dos crentes que já foram arrebatados. ela vai iniciar depois o período do milênio ela vai apontar direcionalmente para o milênio. Então, a trombeta do arrebatamento é a trombeta que eu li agora. São três coisas que virão não é tão fácil de entender isso. O alarido a voz do arcanjo é a trombeta de Deus. Nós cremos que Miguel poderá soar esta trombeta porque Miguel goza de uma posição muito honorífera diante de Deus. Ele é arcanjo e arcanjo é maioral dos anjos. Então, esta trombeta aqui do Apocalipse capítulo 11 versículo de número 15 é a trombeta que vai aqui encerrando. A sexta trombeta ela mostra com toda a clarividência os acontecimentos terríveis e deploráveis que vão acontecer na terra por ocasião do arrebatamento da igreja suscitando aí a grande tribulação. Então, a grande tribulação é acompanhada de quê? É acompanhada de abertura de sete selos é acompanhada sobre toque de sete trombetas e acompanhada sobre os auspícios degradantes terríveis e deploráveis das sete salvas e da ira de Deus. Então, essas trombetas são ações ajuizadoras de Deus por ocasião da grande tribulação. Essa de 11 e 15 não tem nada a ver com o acionamento da grande tribulação. Aqui já é uma declaração que é feita pelo toque dela e tocou o sétimo anjo a trombeta. Houve o que no céu? Vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser de Cristo. Aqui é a consumação da vitória de Jesus Cristo e da sua igreja e de todos os santos já anunciando o clarão das boldas do cordeiro do grande cortejo da grande festa das núpcias espirituais da igreja com seu noivo. Diferente da trombeta de Apocalipse de Tessalonicenses que acabei de ler e também de 1 Coríntios capítulo 15 olha capítulo 15 verso 52 olha o que diz no momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui está falando da ressurreição dos mortos em Cristo dos mesmos mortos que Paulo também está falando em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo de 13 ao 18 então no momento na era dos átomos na era atômica não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados não tem dúvida. há uma pergunta que eles estão fazendo aqui a minha esposa está fazendo aqui um questionamento das perguntas que as pessoas fazem e é bom que ela faça pode fazer minha esposa o pessoal está perguntando porque tem uma corrente que fala que essa trombeta de Coríntios 15 de 52 quando diz ante a última trombeta eles dizem que o arrebatamento não será aqui porque a última trombeta ainda tem Apocalipse 11 15 como você já explicou pois é que a de 11 15 é para as bodas e para o milênio essa trombeta de Apocalipse 11 15 não tem nada a ver com o arrebatamento a trombeta de Apocalipse 11 15 é para as bodas e o milênio já é o ponto culminante da vitória não tem nada a ver com a trombeta de 1. Coríntios 15 52 e 1. Tessalonicenses 4 de 13 a 18 então eles perguntam por que ante a última trombeta que última trombeta se eles acham que ainda tem mais trombetas por que esta é chamada de a última trombeta é porque a última trombeta que está sendo tocada para o arrebatamento como que o senhor pode explicar isso então esta trombeta ante a última trombeta esta é a trombeta do arrebatamento não tem outra porque a trombeta o que é a trombeta era tocada para que primeiro para convocar o povo para reuniões solenes segundo para convocar o povo para a guerra terceiro para convocar os sacerdotes para a reunião do culto então esta trombeta aqui é a trombeta para chamar o povo ressurreição do povo e arrebatamento dos justos então isto aqui é um grito de guerra é um grito de conclamação é o povo que vai sair das sepulturas os salvos é os crentes que serão transformados e arrebatados durante a sua vivência diária de todos os lugares de todos os cantos da terra alucida-se o toque da última trombeta ante a última trombeta não significa que está mostrando a trombeta de Apocalipse 11 e versículo 15 não a trombeta de Apocalipse 11 e versículo 15 repito meus irmãos é a trombeta que alucida já a identificação do milênio a identificação das bodas do cordeiro e do milênio já é o ponto culminante da redenção já é a glória a igreja na glória do Senhor já é o partilhamento dos anjos cantando adorando louvando a Deus a trombeta do arrebatamento é o grande conclamação da tirada dos crentes dos sepulcros dos mares e aqueles que foram arrebatados andando pelo caminho trabalhando negociando pregando então não há nenhuma dúvida sobre isso então meus queridos irmãos nós estamos aguardando isso e a igreja do Senhor ela não vai de maneira nenhuma entrar nesta grande terrível grande tribulação como querem os médios tribulacionistas e os pós-tribulacionistas de maneira nenhuma nós temos razões sobejadas para para crer que seremos tirados da terra antes da grande tribulação vamos ler alguns versículos na palavra de Deus vamos começar por 2 Pedro capítulo 2 versículo 5 até o versículo de número 7 olha aí e não perdoou ao mundo antigo mas guardou a Noé pregoeiro da justiça com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra reduzindo-as a cinza pondo-os para exemplos aos que vivessem impiamente e livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis então todas as vezes que Deus vai enviar um juízo universal calamidades universal coisas espantosas porque a grande tribulação não é marcada por uma pandemia como essa não a grande tribulação são três elementos terríveis são selos são taças e são flagelos meu irmão não é uma pandemia não a grande tribulação é a ira de Deus sobre os homens que não se arrependeram para glorificá-lo que não aproveitaram sete dispensação que não aproveitaram oito alianças que Deus fez com eles rechaçaram recuaram retrocederam procrastinaram a sua salvação então essas pessoas tiveram oportunidade na dispensação da inocência na dispensação da consciência oportunidade do governo humano dos patriarcas da lei de Moisés da lei moral da lei cerimonial da graça e não quiseram então meus irmãos queridos Deus está dizendo aqui na sua palavra que antes dele fazer uma um juízo sobre o mundo um juízo universal sobre a terra ele tira os seus eleitos primeiro você veio da intercessão de Gênesis 18 por amor de 50 não destruirás o justo com o injusto não por amor de 20 por amor de 30 por amor de 10 por amor de 5 por amor de 1 por amor de 1 eu não destruirei então Deus considera isso minha gente Deus não nos destinou para ira mas para aquisição do livramento vamos abrir a nossa Bíblia aqui em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5 versículo de número 9 olha o que diz porque Deus não nos destinou para ira mas para aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo agora vamos ver novamente em 1 Tessalonicenses agora é no capítulo 1 é no versículo 10 e esperar dos céus a seu filho a quem ressuscitou dos mortos a saber Jesus que nos livra da ira vindoura meus amados irmãos ainda vamos ler mais versículos glória a Deus vamos crer na palavra do Senhor Apocalipse capítulo de número 3 versículo de número 10 olha o que diz a palavra do Senhor como guardasteis a palavra da minha paciência também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra então nós esperamos a vinda de Jesus e não a grande tribulação a grande tribulação claro que vai existir está escrita em Mateus capítulo 24 vamos ler aqui Mateus capítulo de número 24 versículo de número 23 diz 21 porque haverá em tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tão pouco haverá alguém disse mas olha Deus não poupou os mártires e os mártires minha gente se Deus não poupou ele como é que vai poupar a gente e porque Deus permitiu que os mártires morressem nas fogueiras fossem crucificados foram decapitados como é que Deus vai nos poupar se não poupou a eles irmãos não confunda vamos abrir a bíblia os mártires é outra classe de pessoas que está na palavra os mártires não receberão o que a igreja vai receber aleluia o galardão dos mártires é outro meu irmão pelo amor de Deus Apocalipse capítulo 7 versículo 9 é o que diz depois destas coisas Deus mostrou a João olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações que eram ele de tribos povos línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro trajando vestes branca com palma nas suas mãos são os mártires aqui não é a igreja que são mártires agora aqui e um dos anciãos versículo 13 me disse assim estes que estão de vestes brancas quem são e de onde vieram e aí vem a bíblia e diz 14 verso 14 e eu disse Senhor tu sabes e ele diz estes são os que vieram de grande tribulação eles não vieram da grande tribulação eles vieram de grande tribulação de todas as tribulações vigentes daqueles que morreram no coliseu de Roma daqueles que morreram na noite de São Bartolomeu da França meus amados irmãos creiam que você é um pré-tribulacionista bíblico glória a Deus Deus reservou para nós coisas lindas você renunciou ao mundo você renunciou às consciências do pecado você renunciou ao roubo à prostituição você está lavado do sangue de Jesus nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Jesus advogou a sua causa perdoou seus pecados então você não vai entrar mais na condenação da grande tribulação tu já pensou os crentes adorando a besta vendo a besta a sua imagem a igreja não tem nada a ver com o anticristo glória a Deus glória a Deus olha o que diz assim se a igreja tivesse que passar pela grande tribulação nós temos uma preposição aqui eque eque ap eque ap eque ap quer dizer sair fora sair fora não é só eque eque quer dizer emergir emergir se aprofundar descer a grande tribulação mas a expressão verdadeira é eque ap de grande tribulação sair fora sair fora tirar fora com muita força com veemência então você você encontra isso no português você tem que examinar a sua língua pátria a sua língua mate para entender não é somente eque que é emergir que é descer a grande tribulação a palavra certa é eque mais apo quer dizer tirar para fora arrancar para fora então a igreja do Senhor Jesus ela não vai entrar na grande tribulação ela vai ela é tirada para fora antes da grande tribulação então defenda isso acredite nisso seja um pré-tribulacionista assumido cuidado tenha muito cuidado com 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 esse prognóstico que está vendo agora de pregadores modernos que doutrina de demônio doutrina de homens que querem por fim na força que a noiva de Cristo entre na grande tribulação padeça os males sofra as misérias não meus irmãos o sofrimento dos mártires é para efeito de palma nas mãos o galardão dos mártires é palma nas mãos o galardão da igreja é pedra branca e o novo nome é diferente então são dois grupos que estarão nos céus duas grandes multidões os mártires de todas as épocas que vieram de grande tribulação eles não vieram da grande mesmo que nós sabemos que na grande tribulação haverá pregação do evangelho sim senhor porque a política de Deus é salvar o homem Deus não desiste deste homem mesmo deste homem que quer ficar na grande tribulação para ser arrebatado na grande tribulação Deus não desiste dele Deus quer salvar a todos o plano de Deus é para salvar a todos a graça de Deus foi manifestar para todos mesmo que eles não queiram mas Deus quer salvá-los Deus o ama agora na grande tribulação bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição isso aí é bem-aventurado é uma felicidade glória a Deus eu sei o que você vai participar da primeira ressurreição aleluia são felizes os que podem ouvir o som da trombeta e serem arrebatados são felizes glória a Deus glória a Deus sim vamos repetir olha aqui eu vou ler o versículo de novo de novo glória a Deus apocalipse capítulo de número deixa eu ver aqui capítulo 7 versículo 14 e eu disse senhor tu sabe ele disse estes são os que vieram de grande tribulação não é da grande tribulação olha aqui na hora da tribulação a preposição deixa eu pegar aqui a preposição dar mais eco mais apo é sair fora é sair fora e não significa eque apenas eque que é emergir pra dentro emergir descer não emergir é descer não então a preposição aqui a preposição é dar dar mais eco dar mais eque quer dizer eque apo eque apo eque apo sair fora sair fora tirar pra fora então Deus vai tirar a igreja pra fora na hora da tribulação Deus me livre guarda irmão Deus não me destinou para ira mas para aquisição do livramento dê um glória a Deus comigo aí que você não vá pra esse negócio de reformado que em medo tribulacionista não Jesus arrebatou a igreja é no meio da tribulação não senhor nós não temos necessidade nenhuma de conhecer anticristo não meus irmãos nós não temos nenhuma necessidade de conhecer anticristo não nós queremos ver o nosso cristo a reluzência do evangelho é ver cristo é adorar a cristo já chega nós estamos sentindo aqui no mundo todo no mundo espiritual o espírito do anticristo isso sim o espírito do anticristo eu posso eu posso visualizá-lo falsas doutrinas ecumenismo imoralidade controle econômico e político dos povos guerra família guerra espirito do anticristo eu não estou aqui pra ver anticristo não eu não estou aqui pra designar fulano é fulano é o anticristo não não me interessa não me interessa eu não vou ver anticristo não eu não vou ver besta não eu não vou ver falso profeta não não preciso disso eu vou ser arrebatado antes com a noiva do cordeiro aleluia 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 dizemos pois isso pela palavra do senhor que nós os que ficarmos vivos para a vida do senhor não precederemos os que dormem aleluia eles serão primeiros eles vão ouvir o subicar eles vão ouvir a voz do arcanjo aleluia Jesus ficará nas nuvens para esperar a sua noiva e levá-la para o tribunal de Cristo esse povo não crê em tribunal de Cristo esse povo não crê em bondas do cordeiro eu creio no tribunal de Cristo eu creio nas bondas do cordeiro eu vou ler aqui a palavra do senhor segundo os coríntios capítulo 5 olha o que diz a palavra de Deus segundo os coríntios capítulo 5 versículo de número capítulo 5 versículo 10 segundo os coríntios 5 e 10 olha o que diz a palavra do senhor Jesus olha aqui porque todos devemos comparecer para essas pessoas pré-tribulacionistas pós-tribulacionistas médio-tribulacionistas não crê nem em tribunal de Cristo não Jesus vem de uma vez para implantar seu reino não tem arrebatamento secreto então eu creio nessas duas fases quando ele vier para arrebatar ele vem para a igreja agora quando ele vier para reinar ele vem com a igreja olha que coisa interessante quando ele vier para arrebatar ele vem para a igreja quando ele vier para reinar aí ele vem com a igreja porque está escrito aqui porque todos todos devemos comparecer estou lendo segundo os coríntios 5 e 10 porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por bem do corpo ou bem ou mal por que não tem tribunal de Cristo por que não tem festa das bodas do Cordeiro vamos ler Apocalipse capítulo 19 vamos lá por que não tem tem sim senhor tem sim senhor nós cremos o que está na palavra do senhor olha aqui olha aqui Apocalipse capítulo 19 olha aqui glória a Deus regozijemos versículo 7 regozijemos alegremos e demos glória porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou por que não tem boda de um Cordeiro irmão quer ensinar coisa contraditória aos crentes de Jesus que estão salvos que acredita nesse processo eu acredito nisso eu acredito na morte na ressurreição no estado intermediário no arrebatamento da igreja no tribunal de Cristo nos galardões eu acredito na festa das bodas do Cordeiro quando Jesus vai olhar para a sua noiva e dizer olha eu tinha muito desejo iniciar convosco esta ceia vai ser lindo vai ser magistral eu creio que Israel vai ficar cercado com exércitos com bandeira vou falar sobre a batalha de Gog e Magog agora eu creio nisso eu creio que os judeus ficarão sem força perderam suas forças bélicas e vai clamar pelo Messias lá das bodas do Cordeiro ele vai descer em glória para salvar Israel estabelecer seu reino eu creio nisso aleluia é isso que eu aprendi irmão fica com essa essa demagogia antibíblica barata pernótica deprimente roubando a esperança dos crentes hein roubando a esperança já vivemos num mundo assolado por tantos problemas tanta crise e agora vai ficar para a grande tribulação fique vocês eu sou pré-tribulacionista convencido assumido e convencido meu amigo eu sou convencido que nós não provaremos nenhum juízo de Deus porque nenhuma condenação tem mais e o tribunal de Cristo não é para condenar ninguém tribunal de Cristo é para efeito de galardões tribunal de Cristo é para efeito de galardões não se condena no tribunal ele se o galardão está comigo para dar a cada um segundo o seu trabalho segundo a sua obra aquilo que você fez por bem do corpo ou bem ou mal aleluia então meus queridos irmãos fique firme mantenha a sua posição definida defenda os princípios básicos da sua fé muita gente tem uma dúvida também a respeito sabe de que? da batalha de Gog e Magog meu Deus vamos abrir a bíblia Ezequiel 38 e Ezequiel 39 a batalha de Gog e Magog vamos aqui tirar as dúvidas dos irmãos agora antes de eu ir para Daniel para Ezequiel Ezequiel 38 eu quero dar uma pausazinha aqui e dizer para vocês uma coisa meus queridos irmãos meus queridos irmãos são tantos os irmãos você não imagina os irmãos você não imagina os irmãos que pedem o curso de escatologia e nós tínhamos fechado o curso já tínhamos fechado mas através das solicitações de dezenas e dezenas de irmãos nós abrimos hoje o curso de escatologia de novo com 35 aulas abrimos hoje sabe que ele vai até domingo ele vai até domingo só vai até domingo é a ordem que eu tenho aqui é a ordem que eu tenho aqui que o curso de escatologia foi reaberto hoje é sexta né então hoje sexta sábado e domingo segunda-feira ele será fechado entendeu vai fechar novamente então você que não fez ainda a sua inscrição então aproveite que só tem mais dois dias né estamos na véspera do sábado sábado e domingo então é justamente para aquelas pessoas que pediram o nosso curso já estava fechado o curso já estava fechado mas eu intercedi juntamente com a Virginia para que o nosso amigo pastor Vanderlei né abrisse então vamos ter mais inscrições somente até segunda-feira viu ele fecha completamente segunda-feira e vai ser expedidos lindos e certificados lindos e certificados muito bem então vamos continuar aqui com a nossa aula que está uma benção de Deus uma benção de Deus já temos mais de mil e tantas pessoas aqui mas quase 600 pessoas do outro lado vamos lá esse aqui é o capítulo de número 38 olha o que diz a Bíblia Sagrada veio mais a minha palavra do Senhor dizendo filho do homem dirige o rosto contra Gog terra de Magog príncipe e chefe de Mezequ e de Tubal e profetiza contra ele assim diz o Senhor Jeová eis que eu sou contra ti Ogog príncipe e chefe de Mezequ e de Tubal e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei com todo o teu exército cavalos e cavaleiros todos vestidos bizarmente com gregação grande com escudo rodelas manejando todos a espada persas olha olha o contingente que vem com este grande exército olha persas que persas que hoje é o Irã o Irã moderno persas etíopes etíopes que era chamado de abissínia que aqui está os etíopes os africanos puti a Líbia com eles todos com escudo e capacete Gome Alemanha Oriental Alemanha Ocidental aqui Alemanha Ocidental Alemanha Ocidental e todas as tropas a casa de Togarma a Turquia aliada a mais alguns satélites dali vamos mais um pouquinho da banda do norte suas tropas muitos povos contigo porque isso aqui fala irmão esse muitos povos contigo aqui fala do grande império mongol que já houve que foi um dos grandes impérios de onde surge de onde surge Magog Magog é a terra Gog é o príncipe Gog é a cabeça Rosh a cabeça é quem vai dirigir a terra de Magog com esses exércitos confederados claro que os nomes agora se mudaram mudaram agora nós temos o Bequistão que mais filha? todos os Tão que fazem vai vai da Ucrânia até até a Mangólia e divisa com a China é um grande exército que vira essa é a terra de Magog comandada claro comandada pela Rússia que é pelo chefe o chefe vai comandar essa grande batalha chamada agora olha a diferença não confunda a batalha de Gog Magog de Ezequiel 38 e 39 com Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20 verso 7 não confunda então tem que haver uma diferenciação entre Gog e Magog do capítulo 38 e 39 do capítulo 20 e verso 7 de Apocalipse veja que este exército aqui eles virão para saquear a cidade sem muro e aqui haverá muito sangue derramado e os cadáveres levarão sete meses lá no mar morto eles levarão sete meses para sepultar cadáveres por homens homens comissionados são homens especiais quando é que vai ser essa batalha esta batalha vai começar na minha compreensão no início da grande tribulação naquela falsa paz do anticristo vamos aqui Ezequiel 39 olha o que diz assim e te farei voltear e te poreis seis anzóis e te farei das bandas do norte e te trarei aos montes de Israel e tirarei o teu arco o teu arco com a tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas esse arco aqui são os acionadores de guerra acionadores de guerra as flechas são os morteiros que cairá sobre os homens nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e o povo que estão contigo e Deus vai dar sabe quem os corpos as aves de rapina e aos animais do campo que darei o pasto sobre a face do campo cairás porque eu falei diz o Senhor enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguro nas ilhas e saberão que eu sou o Senhor farei conhecido o meu nome no meio do meu povo Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome e as nações saberão que eu sou o Senhor o santo de Israel eis que é vindo e se cumprirá diz o Senhor Jeová eis o dia em que eu tenho falado e os habitantes das cidades de Israel sairão totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças e farão fogo com tudo isto por sete anos então os resíduos de guerra durará sete anos para serem consumidos os resíduos da guerra o versículo 11 diz e sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel vale dos que passam ao oriente do mar o mar morto o mar morto e espantarão e ali sepultarão Gog e toda a multidão eles chamarão vale da multidão de Gog e a casa de Israel os enterrará por sete meses para a purificação da terra isto é uma grande batalha que vai haver a batalha de Gog isto aí Jesus arrebata a igreja leva a igreja para o tribunal leva a igreja para as boldas do cordeiro Israel firmará um conserto haverá uma aliança entre o anticristo e Israel firmará uma aliança vamos aqui ler Daniel capítulo 9 versículo de número 24 diz assim setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão para dar fim aos pecados espiar a iniquidade a iniquidade trazer a justiça eterna selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos então a grande tribulação é para seis elementos serem processados aqui Israel esmagado Israel no canto do muro para clamar agora pelo seu messias eles vão clamar agora pelo seu messias eles fizeram uma aliança com Israel com o anticristo olha aqui ele firmará um conserto com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício então aliança o pacto aqui vai ser rompido olha o que vai acontecer aí Zacarias começa a detalhar as coisas que vão acontecer em Israel olha que coisa linda é a palavra de Deus Zacarias livro do profeta Zacarias capítulo de número capítulo de número 12 versículo de número 3 e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados e ajuntar-se-ão com ela todas as nações da terra olha que coisa terrível versículo 9 do capítulo 12 de Zacarias e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém agora veja o que diz aqui capítulo 14 versículo de número de número 4 e naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras que está de fronte de Jerusalém meus irmãos olha que coisa linda quando os judeus clamarem a igreja nas bordas do cordeiro passou pelo tribunal de Cristo foi arrebatada foi galardoada está glorificada agora está nas bordas do cordeiro na grande festa no grande cortejo nas grandes núpcias espirituais agora Israel ficará cercado está escrito que Deus trará gog aleluia com seis anzóis pelo queixo seis é o número do homem seis é besta seis é dragão seis é falso profeta a trindade maligna então Deus trará com seis anzóis pelo queixo gog que é o chefe que é o cabeça que é o príncipe de Mezeque e de Tubal que são os descendentes de Noé que habitavam naquela região ali da Rússia da Rússia que é a terra de Magog a terra de Magog um grande reino um grande reino e agora agora você veja uma coisa o que é que nós estamos vendo que na grande tribulação a situação do mundo é muito caótica como nós estamos mostrando agora existe também uma palavra que nós vimos muito em nossos dias chamada de apostasia 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 meu amado irmão não é a grande tribulação pelo amor de Jesus pelo amor de Jesus apostasia é abandono da fé apostasia é das costas para a verdade apostasia apostasia é você não crer mais no que diz a Bíblia Sagrada é não crer mais nas verdades impristas das doutrinas fundamentais isso é apostasia meu irmão querido pelo amor de Deus olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2 e verso 3 vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2 e verso 3 olha o que diz aqui a palavra ninguém de maneira alguma vos engane é aqui meu irmão é aqui agora porque não será assim antes que venha a apostasia a apostasia está na terra não tem nada a ver com grande tribulação isso é mais um sinal da vinda de Jesus esse esfriamento do amor essa inversão de valores morais éticos e legais um homem serve a Jesus depois diz não quero mais não um homem serve a Jesus depois vai ser de cima de Jeová serve a Jesus depois vai ser macumbeiro ele aposta toda a fé meu irmão ele aposta toda a fé nós estamos firme nesta fé nós não abdicamos desta fé nós perseguimos esta fé nós vamos até o fim louvado seja o nome do Senhor como é que diz aí filha Jeremias 2 e 19 quer que eu leia leia por favor a tua malícia te castigará a tua malícia te castigará Jeremias 2 e 19 e as tuas apostasias e as tuas apostasias te repreenderão sabe pois sabe pois e vê que mal é quão amargo quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus é deixares ao Senhor teu Deus e não tereis em ti o meu temor em ti o meu temor diz o Senhor dos Exércitos quão amargo é deixar o Senhor Jesus irmão apostasia isso é apostasia apostasia é abandono versículo 20 Jeremias Deus está falando para Israel quando eu há muito quebrava o teu julgo e rompi as tuas ataduras e rompi as tuas ataduras dizias tu dizias tu nunca mais transgredirei nunca mais transgredirei contudo contudo em outro outeiro alto em outro outeiro alto e debaixo de outra árvore verde te andas encurvando te andas encurvando te prostituir apostasia apostasia prostituição espiritual abandono da fé voltar a se curvar os ídolos meu Deus não há comunhão entre o templo de Deus e o templo dos ídolos Israel sofre irmão porque Israel sofre tanto meu Deus porque sofreu tanto Israel meu Deus deixa tá aqui tá aqui tá aqui meu Deus olha que coisa linda olha que coisa linda eu quero terminar isso aqui eu quero ler isso aqui porque alguém diz assim porque todos os males vem porque tanta praga vem eu não aguento mais calma calma que vou te mostrar aqui porque Deus manda 3 milhões de pessoas para o deserto para sofrer porque manda pelo mundo afora para ser subjugado hein 2 mil anos sem pátria 2 mil anos sem bandeira 2 mil anos sem nacional 6 milhões morrendo em câmara de gás ah Deus é injusto vou te mostrar que Deus não é injusto meu querido irmão olha aqui olha o que diz quando eu já havia muito quebrado o teu jugo e rompia as tuas ataduras dizia tu nunca mais transgredirei contudo em todo o outeiro alto debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e prostituindo-te eu mesmo te plantei como vida excelente uma semente inteiramente fiel olha Deus como pois te tornaste para mim uma planta degenerada como vida estranha Deus faz uma pergunta por isso ainda que te laves com salitre e amontoes sabão a tua iniquidade está gravada diante de mim diz o Senhor dos Exércitos meus queridos irmãos é triste é triste a situação de um apostata apostasia não é grande tribulação meu amigo apostasia é mais um sinal imperioso da volta de Jesus por que acontecem todos estes males por que estes males vêm sobre a terra por que por que estes males vêm sobre a terra será que Deus é injusto está praticando alguma injustiça olha o que diz a Bíblia olha o que diz a Bíblia Deuteronômio capítulo 28 versículo de número 58 se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro para temeres este nome glorioso e terrível o Senhor teu Deus então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas da tua semente grandes e duradouras pragas e enfermidades más e duradouras e farás tornar sobre ti todos os males do Egito de que tu tivestes temor e se apegarão a ti isso aconteceu com Israel isso aconteceu com Israel olha que coisa também oh meu Deus também o Senhor fará sobre ti o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei até que seja destruído e ficarás poucos homens em lugar de haver sido como as estrelas dos céus em multidões porquanto não destes ouvido a voz do Senhor vosso Deus e será que assim como o Senhor se deleitava em vós em fazermos bem e multiplicarmos assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos e desargar 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 sereis da terra o qual passas a possuir e o Senhor vos espalhará entre todos os povos desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra e ali servirás a outros deuses que não conhecestes nem tu nem teus pais servirás a madeira e a pedra e ainda entre as mesmas nações descansarás não descansarás nem plantarás o teu pé o teu pé terá repouso porquanto o Senhor te dará corações trementes desfalecimento dos olhos e desmaio da tua alma meu Deus leia Deuteronômio 28 e veja a punição inclemente que Deus deu para Israel porque transgrediram porque retrocederam porque desobedeceram ao Senhor oh meu irmão glória a Deus Deus não é injusto para cometer nenhuma injustiça com de quem o prazer de Deus é salvar o homem é abençoar o homem esta batalha de Gog príncipe e chefe de Mezequia e de Tubal voltamos para novamente para Ezequiel capítulo de número 38 e 39 olha o que diz aqui olha o que diz versículo de número 7 do capítulo 39 de Ezequiel e farei conhecido o meu nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu nome e as nações saberão que eu sou o Senhor o Santo de Israel eis que é vindo e se cumprirá diz o Senhor Jeová este é o dia que tenho falado e os habitantes da cidade de Israel sairão totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e as flechas com os bastões na mão com a lança e farão fogo tudo isto por sete anos e sucederá naquele dia darei a ti Gog um lugar de sepultura em Israel o vale dos que passam do oriente do mar e se espantarão que por ele passarem ali sepultarão Gog todas as suas multidões lhe chamarão o vale da multidão de Gog não confunda esta batalha aqui ela vai acontecer no início da grande tribulação Jesus arrebata a igreja sete anos de gozo aleluia tribunal de Cristo boda do cordeiro vinda em glória parousia aleluia Jesus vem agora em glória para salvar Israel vai ser lindo Israel ficará cercado com exércitos com bandeira olha o que diz a palavra vamos para Zacarias eita glória a Deus Israel ficará cercado com exércitos com bandeira acontecerá aleluia aleluia olha o que diz a Bíblia a Bíblia Sagrada e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha é Deus quem vai pelejar contra Gog e contra Magog e naquele dia estarão seus pés sobre o mundo das oliveiras é a vinda de Jesus em glória ele vem agora para socorrer Israel Israel agora está acertada suas estratégias de guerra perderam não tem mais quem os livre e agora aleluia quem vai livrar é o Senhor é ele quem vai descer agora para socorrer e os judeus olharão para suas mãos e dirão Zacarias 13 verso 6 e se alguém lhe disser que feridas são estas em tuas mãos e dirá ele estas são feridas com que eu fui ferido em casa de meus amigos que aula maravilhosa que aula espiritual Jesus vai mostrar suas mãos e eles vão reconhecer e dizer a verdade essa batalha de Gog há sete meses sepultando o cadáver será terrível aí Jesus virá para socorrer Israel e na grande tribulação na última semana de anos aí haverá outra grande batalha a batalha do Armagedon ali o sangue dos homens darão do feio dos cavalos também será uma batalha terrível uma batalha armada mas a igreja a igreja do Senhor não a igreja entrou nas bolda entrou na glória ela vem agora em glória glorificada para reinar mil anos louvado seja o nome do Senhor julgar as nações viva é o julgamento no vale de Josafá louvado seja o nome do Senhor para vós que temeis ao nome do Senhor surgirão novos céus surgirão nova terra aonde habita a justiça nenhuma condenação há repito para aqueles que estão em Cristo Jesus vale a pena servir a Deus vale a pena esperar em Jesus oh glória a Deus oh glória a Deus Deus nos está dando uma aula espiritual uma aula cheia de revelação louvado seja o nome do Senhor a escatologia é uma matéria linda apreciável para aqueles que menos critica e mais vai a fundo na palavra aqueles que adentram a este manancial aqueles que adentram a esta fé absoluta louvado seja Deus aqueles que exploram esta revelação sobrenatural eu louvo a Deus por Deus ter aberto o meu entendimento Deus ter aberto o seu entendimento para compreender isso glória ao nome de Jesus o arrebatamento da igreja está chegando a noite se aproxima aceleradamente os sinais são grandes são grandes na terra Jesus está voltando a qualquer momento para levar seu povo para a sua glória se você faz parte da primeira ressurreição dê um glória a Deus aí dê um amém aí dê um aleluia aí morte sua cara diga a Jesus eu estou aqui pronto eu estou aqui apto para ser arrebatado a qualquer momento eu creio no arrebatamento da igreja os sinais são grandes clube atômico ciência multiplicada nação contra nação reino contra reino luta nos lares inquietudes imoralidades controle econômico dos povos guerra a palavra de Deus pandemias na terra aleluia aleluia o EFA voando os valores da terra a bolsa de valores quando fala de EFA fala de dinheiro o EFA voando de um lugar para outro crise econômica em todo o mundo Jesus está voltando meus irmãos queridos estejamos atentos estejamos pronto estejamos hábitos de sermos arrebatados a qualquer momento aleluia cuide da sua vida espiritual busque a Deus em oração busque a Deus em jejum busque a Deus com lágrima busque a Deus para uma renovação espiritual não pare no caminho não olhe para trás prossiga para cima prossiga para frente para o alto da soberana vocação ou glória a Deus aleluia aleluia a vinda de Jesus é a maior esperança da sua igreja a vinda de Jesus é o caldo grosso das profecias a vinda de Jesus é o ponto culminante da nossa redenção a vinda de Jesus é a glória da nossa esperança a vinda de Jesus é o salário da nossa fé a vinda de Jesus é o presente imaracessível da luz oh glória a Deus eu creio também como você crê meu querido irmão eu estou com você em oração nesse pleito de glória nesse pleito de arrebatamento oh estamos vivendo a última geração Jesus está voltando a qualquer momento não há muitos anos mais para ele voltar e que é tudo generalizada e que é tudo generalizada o clima está mudado maremotos terremotos angústia das nações perplexidade brambido do mar brambido das ondas clube atômico ciência multiplicada esfriamento do amor oh meu Deus tudo isso mostra que Jesus está às portas oh querida igreja queridos irmãos dê crédito a palavra do Senhor se aproxime mais desta glória se aproxime mais desta graça parece que eu estou vendo você comigo agora em sua casa com as mãos levantadas para o céu rendendo graças a Deus pela sua salvação dizendo obrigado Jesus porque eu não entrarei na grande tribulação eu não preciso de grande tribulação para me purificar eu já sou purificado pelo sangue de Jesus eu já sou lavado no sangue de Jesus eu já recebi a remissão do sangue de Jesus eu vou entrar nas boldas do cordeiro eu vou reinar com Cristo no milênio eu vou estar com Jesus eternamente aleluia para isso eu aceitei Jesus como meu salvador para isso eu constituí Jesus como meu Senhor aleluia aleluia e ele achou por bem me batizar com o Espírito Santo ele achou por bem perdoar os meus pecados ele achou por bem aleluia escrever meu nome no livro da vida ele achou por bem aleluia me fortalecer na sua fé e é nessa fé é nessa esperança é nessa candura é neste gozo é nessa glória é nesse ápice que eu estou esperando Jesus voltar a qualquer momento não para entrar na grande tribulação não jamais jamais eu não participarei jamais de grande tribulação aleluia na batalha de Gog Magog eu estou voltando em glória para reinar louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor por isso meus irmãos queridos fiquem firmes na fé esperem em Jesus fique firme e não deixe que nenhuma coisa venha abalar a sua esperança venha abalar a sua crença fique firme nesse ideal e nesta convicção gloriosa que Deus lidera bendito seja o nome do Senhor agora eu quero ter uma notícia para dar para vocês a todos vocês que estão aqui olha nós fizemos um grupo de telegram e que o link vai estar na descrição do vídeo fizemos um grupo de telegram e o link vai estar na descrição do vídeo aberto para todos você pode participar deste grupo do nosso telegram glória a Deus e não se esqueça que hoje o grupo fechado aqui tenho aqui a partir de hoje o grupo fechado do face já está disponível este grupo fechado é só para os nossos alunos ok irmão mas o telegram que é para todos está na descrição do vídeo e é para todos os irmãos está aberto para todos os irmãos agora o grupo fechado do facebook é somente para aqueles que fizeram estão fazendo o nosso curso gostaria de outra vez lembrar a todos vocês que que nós reabrimos reabrimos o nosso curso de escatologia bíblica a pedido a pedido de vários irmãos ele vai permanecer aberto hoje amanhã e depois ele fecha novamente segunda-feira segunda-feira não haverá mais inscrição então se você quiser entrar lá e se inscrever são muita gente que solicitou querendo fazer o curso 35 aulas de escatologia que estão lá na plataforma então não se esqueça que só temos hoje sexta sábado e domingo segunda-feira o grupo fecha definitivamente e nós vamos aqui mandar os certificados os certificados para todos os irmãos que já estão disponíveis já estão disponíveis para todos então a partir de hoje todos aqueles que fizeram as 35 aulas já pode já pode já pode adquirir o seu certificado já assinei uma benção um certificado muito bonito como lembrança para você colocar no seu quadro amém então meus irmãos Deus abençoe a todos vocês Deus guarde a todos vocês é muito bom estar com os irmãos é uma glória estar com os irmãos é uma alegria estar com os irmãos eu me alegro muito como se eu estivesse num congresso pregando como se eu estivesse em qualquer outro lugar com uma grande multidão porque eu sei que vocês são crentes verdadeiros que vocês esperam o mesmo Deus que eu espero que tem a mesma fé que eu tenho a mesma crença mesmo panorama doutrinário glória a Deus e isso tudo é de interesse de vocês então nós temos aqui como faço para participar para participar do curso você entra lá www.pastornapoleonfalcao.com.br www.pastornapoleonfalcao.com.br lá você faz a sua inscrição saiba que somente hoje, amanhã e depois o curso só fica hoje, amanhã e depois segunda-feira fecha-se e não vai abrir mais então aproveite e todos aqueles que participaram já das 35 aulas já terão direito ao seu certificado como nós prometemos ok? então Deus abençoe a todos os irmãos está perguntando se nós já apostamos a 34 e a 35 eu acho que sim está com o nosso o nosso diretor pastor Vanderlei ele é que coordena tudo isso eu creio que a 34 e a 35 já tenha se postado já lá ok? então vá lá meu irmão na nossa plataforma e se inscreva é muito baratinho são 7 vezes de 11 reais 7 vezes do cartão de 11 reais então está fechado o nosso curso segunda-feira fecharemos só temos hoje amanhã e depois www.pastornapoleonfalcão.com.br 3 dias esperando você tem uma novidade temos uma novidade hoje um livro em pdf ah meu Deus temos mais uma novidade para todos os meus queridos irmãos temos um livro desvendando os mistérios do apocalipse em pdf já está à disposição de todos na plataforma atenção já está na plataforma já temos o livro desvendando os mistérios são 300 páginas 300 páginas desvendando os mistérios do apocalipse já está na nossa plataforma entra lá está no preço bem especial adquire está no preço qual é o preço desse livro? é surpresa é surpresa olha eu sei que olha nós não estamos aqui para explorar os irmãos somos nossos amigos são nossos irmãos é somente para mantermos a nossa plataforma no ar então esse livro é para sua edificação espiritual eu escrevi dois volumes do apocalipse desvendando os mistérios do apocalipse esse tem 266 páginas 266 páginas o outro segundo volume ele vai ter quase 800 páginas então por hora eu só tenho o primeiro volume que já está em pdf aí na nossa plataforma sabe quanto é? sabe quanto é? eles montam tudo curioso tem que falar era 25 reais e 90 centavos o livro era 25 reais e 90 centavos está por 14 está por 14 reais 14 reais e 99 centavos é um livro que eu vendo eu vendo ele a 50 reais eu vendo ele nas minhas nas minhas nas minhas nas minhas andanças dos congressos 50 reais todo mundo compra então está por 14 reais e 90 centavos está bom queridos irmãos? e outra coisa tem mais outra coisa? tem mas meu Jesus a nossa secretaria hoje não para de dar informações o curso sobre o ai meu Deus já está lá não? já já abre olha o curso sobre tipologia do tabernáculo você não pode perder de jeito de maneira como diz o goiano de jeito de maneira nós gravamos já 12 aulas sobre a tipologia bíblica do tabernáculo de Moisés lições preciosas tudo ali é tipo e Jesus é o antitipo de tudo aquilo então você não pode perder já está na nossa plataforma as 12 aulas e vamos sequenciar porque nós queremos chegar a 25 aulas sobre a tipologia do tabernáculo por ora já temos 12 aulas já na plataforma mas rapaz o Vanderlei está demais Vanderlei não dorme em serviço já colocou 12 aulas na plataforma de tipologia bíblica no Velho Testamento então você que fez comigo o curso de escatologia emigre para a tipologia bíblica do tabernáculo de Moisés o povo vivia em sombra então você sabe que no Velho Testamento o povo vivia em sombra e nós vemos pela fé eu vou te dar só uma dicasinha olha o tabernáculo tinha 5 colunas 5 colunas aquela coluna da lateral que dava sustentação ao tabernáculo era ela quem sustentava o tabernáculo ela era feita de madeira de acássia que era madeira resistente madeira de lei madeira de lei miolo de sucupira que não dá nem bicho então madeira de acássia aquela madeira de acássia ela aponta para a natureza humana de Jesus ela tinha um capitel de prata o capitel de prata fala do resgate que é o preço da redenção olha o evangelho aí uma corda torcida de pele de cabra amarrava lá em cima no capitel e trazia para amarrar numa verga de bronze então essa corda torcida de pele de cabra aponta para o sofrimento de Jesus na via dolorosa eita amarrada numa verga de bronze é o juízo de Pilatos a Cristo porque bronze fala de juízo ouro fala de divindade prata fala de resgate bronze fala de juízo agora aquela furquinha de bronze era amarrada onde sustentava aquela corda de pele torcida de cabra era 50% enterrada e 50% saliente ali fala da morte e da ressurreição de Jesus então numa coluna do tabernáculo tem todo o evangelho que os judeus não viam todo o evangelho que eles andavam por sombra nós andamos por fé numa coluna está ali a natureza humana de Jesus sua morte lá preço da redenção na prata o seu sofrimento na via dolorosa aquela corda torcida de pele de cabra amarrada numa verga de bronze a sentença condenatória de Pilatos a Cristo 50% ela é enterrada 50% ela é saliente da terra ali fala da morte e da ressurreição de Jesus o que você quer mais? então você vai aprender tipologia bíblica do tabernáculo de Moisés ao vivo e a cores já está na nossa plataforma então entre lá parece que tem mais notícias o link da plataforma que o pessoal está pedindo o link da plataforma explica www.pastornapoleonfalcan.com.br esse é o link www.pastornapoleonfalcan.com.br entre lá se inscreva nas aulas de escatologia que só tem hoje, amanhã e depois depois encerra o curso e vamos expedir os certificados e também já temos 12 matérias de tipologia bíblica do tabernáculo em nossa plataforma vandelei vandelei não dorme no ponto já colocou lá e vamos gravar mais aulas sobre tipologia bíblica e eu já preparei 30 aulas sobre o Gênese já está prontinho esboçada para nós falarmos próximo vamos falar e vai colocar na nossa plataforma repete o pessoal está pedindo o site? não o link da plataforma? não da plataforma não do telegram como diz aí explica novamente para eles fizemos um grupo de telegram que o link vai estar na descrição do vídeo então para o grupo do telegram para o grupo do telegram o link vai estar na descrição do vídeo aberto para todos então na descrição do vídeo você já vê o link tá? do nosso telegram tá bom queridos irmãos? vocês são bem e o grupo fechado e o grupo fechado são para os alunos são para os alunos o grupo do facebook fechado é para os alunos do nosso curso de escatologia bíblica amém meus irmãos? muito obrigado e espero que tenha atendido a expectativa de todos Deus abençoe a vocês vocês são bênçãos na nossa vida obrigado obrigado minha esposa obrigado Vanderlei Van Deus abençoe um beijo para você Van para a Leide muito obrigado por ser ligeiro no gatilho já colocou o curso de tipologia bíblica do tabernáculo lá na nossa na nossa plataforma e eu queria passar também o telefone do Van não era bom? não era bem? era bom passar o número porque alguém pode ter alguma dúvida e falar com ele e o link do face sim lá no face está na plataforma o link do face é só olhar lá no face está lá na plataforma é só você olhar lá no face e o da plataforma está no face e o da plataforma está no face viu? então vá lá que você olha o Vanderlei colocando aqui eu vou é demais já colocou o link aí então vocês coloquem aí o link muito bem já está tudo aí glória a Deus peça para o pessoal do Instagram olhar no face que tem lá o posto de inglês peça aos irmãos que estão no Instagram pedir aos irmãos que estão no Instagram que vejam o link lá no face que vejam o link lá no face tá bom meus irmãos espero que eu tenha derribido com isso todas as vossas dúvidas né que vocês agora emigrem para fazer esse curso lindo nós fizemos as aulas de tipologia bíblica do Tabernáculo chorando a presença de Deus muito forte muito forte aqui muita revelação muita revelação muita revelação mesmo viu? então você vai ter êxito você vai se alegrar você vai ser edificado Deus vai te abençoar grandissimamente muito obrigado a todos Deus abençoe uma hora e meia já ficamos aqui com vocês agora vamos descansar um pouquinho e aqueles que não fizeram suas inscrições ainda na nossa plataforma vão lá porque ela só estará aberta hoje, amanhã e depois com essas 35 aulas de escatologia bíblica ok? Deus abençoe muito obrigado a paz do Senhor para todos boa noite irmãos me ouvindo obrigada e aí e aí Obrigado.